Olá meus amigos estamos aqui na pedreira né esta vida da pedreira nos deparamos aqui qual é o seu nome desculpa estamos aqui com o senhor Sérgio eles trabalham por aqui nessa área que estão a ver ele trabalha nessa área de pedras né ele terá pedras por aqui para poder vender vem caminhões aqui como vocês estão a ver o nosso amigo Sérgio ele trabalha por aqui nessa área que estão a ver ele bate pedras por aqui deste lugar aqui essa área e são muitas pessoas que trabalham deste lugar para poder sobreviver então ele está aqui agora já preparando alimentos as refeições para poder comer e vocês estão ver aqui está sozinho aqui deste lugar tem um lume dele ao lado ali e já começaram já a preparar as demais coisas ali então é isso aí tá sozinho todos os dias aqui sim tá sozinho todos os dias não estou com os meus amigos Olá meus amigos estamos aqui onde nós podemos nos deparar aqui com a mamãe ali está trabalhando na área de pedra esse é o trabalho que lhe sustenta a família e temos aqui alguns pratinhos deles onde ela consegue cozinhar aqui e comer as refeições tudo mais né então este aqui é o trabalho dela que ela faz por aqui como vocês estão a ver aqui temos alguma uma panelinha um prato ali tudo mais que ela veio comer aqui neste lugar e só o trabalho da nossa mãe que trabalha aqui vindo com muitas pessoas por aqui deste lugar tá só para muito muito mesmo e a mamãe está aqui trabalhando fazendo esse trabalho aqui a mamãe a mamãe a mamãe diz que chegou aqui às cinco da manhã às seis da manhã está aqui a atrapalhar deste lugar muitas estão vendo mamãe trabalhando aí deste lugar então é assim que as pessoas conseguem atrapalhar deste lugar e os caminhões car velho a respeito eles compram neles mamãe a gente não vêle a gente vai imã no mundo chava nisso a deputado ah ok ah porque é baldele é bom é baldele é Não, não. Não, não. Você não vai ficar com ela? Sim. Você vai ficar com ela? Sim. Você vai ficar com ela? Eu vou ficar com ela para fazer isso. Ok. 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 Mas isso é pra mil. Mil? Sim. Mil, por que? Sim, por que? Não. Não, não, não. Ei, pois? Não, não. Como? Amigos, você pode fazer isso aqui. Deve se encher. Todo esse lugar aqui deve se encher de pedra aqui. Amigos, vocês não vão acreditar, amigos. O trabalho que está... Essas pedras fininhas que vocês estão vendo aqui. Amamar deve partir. Deve se encher um cam... Deve se encher um caminhão, né? Aqueles caminhões pequenos, né? Não sei qual modelo, assim. Deve se encher. Ele deve receber mil meticais. Por esse caminhão ali. Equivalente a cem reais, né? Ou mil meticais. Então, eu admiro muito. Ficou um trabalho muito arriscado mesmo, né? Então, ele teve que partir. Assim, quantos dias para poder encher aqui, mamã? Vamos ver, mas como um caminhão para o Tátala. É, é. E para poder ter cem reais ou mil meticais ali, ele deve cavar mais de... Dois semanas para ter pedras aqui. Ele diz que é muito difícil, porque ele deve cavar aqui. As pedras, né? Deve ter que cavar aqui ainda. Para receber apenas cem reais por duas semanas, né? Para poder trabalhar por aqui. Vocês vão ver? Esse é o trabalho mais arriscado. Ele, como uma mulher, vem cavar aqui. Tem uma enxada dela ali, que ela consegue levar. Para poder usar por aqui. Então, é isso, amigos. É uma vida difícil, né? Alô, meus amigos. Eu estava conversando com a mamãe. A mamãe falou para mim que ela está trabalhando na área de pedreira. Desde 2003, ela está aí trabalhando, frequentando esse trabalho. E diz que não tem como não trabalhar aqui, porque tem que sustentar a família, mandar as crianças para a escola. E é isso, amigos. Estou a mandar para vocês para poder ver esse lugar. Caminhei muito para poder estar aqui neste lugar. Mostrar como é que é a vida lá. Porque muitas pessoas, às vezes, que vê pedra chegando lá na nossa cidade, pensam que é uma máquina que está a partir. Então, eu pude mesmo vir mostrar que são pessoas que estão partindo com as próprias mãos, sem nenhuma proteção. Bom, amigos. Estou aqui, ainda, observando os lugares aqui que eu nunca pude ver de perto. Não está ainda... Essa aqui é a rua onde os carros podem partir. Não tem muitos lugares aqui que eu não vou terminar de mostrar todos os lugares para vocês no dia de hoje. E nós estamos aqui mostrando para vocês este lugar ainda. Que estou a ver de perto e tudo mais. Como vocês estão a ver... Amigo! Vem cá, amigo! Estou aqui com uma criança também, que está chegando aqui. Menino! Tem algumas crianças também que trabalham por este lugar aqui. Jovem, muito jovens. Então, como eu estou cansado de andar, amigos, posso não conseguir me deslocar para muito longe. Então, isso aqui são alguns bales, né? Que eles levam e colocam pedras aqui. Olha que esse aqui se estragou aí. Se estragou, isso aqui colocam aqui e despejam aí no caminhão. Vem cá, amigo! Então, estes são os lugares que eles cavam as pedras. Vocês estão a ver aqui. São os lugares que eles cavam as pedras por aqui. E... Então, este par aqui, amigo, vocês como é que faz? Tipo... Como? 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 Não é fácil para acabar aqui por algumas horas. Como? 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 Como. Como? Como. Como? Como? Como. Como? Como? Perguntei para ele, você trabalha aqui, te dão dinheiro, ele diz que encontra dinheiro sim, eu perguntei para ele, o que tu faz com teu dinheiro, ele diz que eu compro roupa, compro coisas para poder comer em casa. Mas, o pai, o pai é onde é? Com mais, interação com o homem. Com mais, maestro ou alô? Sim. Perguntei para um menino, seu pai está onde, ele diz que meu pai está trabalhando no outro setor, mas ele faz o mesmo trabalho. Então, este é o lugar, um deste parque, muito obrigado, bom menino, por este momento que você está fazendo por aqui, tá bom? Sim. Gente, eu não poderia não mostrar a situação que vocês se encontram, os meninos estão aqui, deste lugar, fazendo este trabalho aqui. Amigo, menino, fica aqui. Eu tenho um. Então, já vou. Então, amigo, este são vindo de cá, estou a dar para ele. Então, este valor aqui, você depois vai se dividir com o teu amigo ali, tu vai dar 10 mil de cais para ele, né? Sim. Aí você vai me filmar, tá bom? Sim. Então, vamos mostrar o estudo para vocês, amigos, que eu não poderia mostrar para todos vocês, as crianças trabalhando por aqui, neste lugar. Tem muitas pessoas adultos, velhos, que trabalham deste setor aqui, para todos vocês, amigos, que estão a ver este lugar. Então, esse é o meu amigo, eu agradeço a todos vocês, por terem gostado deste vídeo. Meus amigos, nós estamos aqui, vamos encontrar uma carne aqui, que estão a assar, aqui neste lugar, na pedreira. Eu não sei qual é o nome disso daqui, em português, amigas. É o quê? Estão a assar uma carne aqui, pessoal, para ser comido deste lugar. Vocês estão a ver, é uma carne bem top. Eles vão comer deste lugar aqui. Vocês imaginam só esta carne aqui, que eles vão se dividir. Uma manhã estava assado por aqui, esta carne aqui, acho que vivo aqui, meio no mato aqui. Então, eles vão comer deste lugar, e como vocês podem mostrar o lugar dela, tudo compensa, ela terá o como a dar. Estão a ver, é o seu lugar, que trabalha aqui, a mano. Então, eu fiquei muito assim mesmo, impressionado com isso. Não sei qual é a forma que eles preparam e tudo mais, mas é uma carne boa, né? É uma carne bem boa, que vai se comer, ficar tranquilo aí, né? Vão comer e ficar mais tranquilo. Então, olha, é isso aí, gostei muito de ver a carne aqui. Mas essa carne eu como, pessoal, eu como essa carne aqui. Essa carne eu como, né? Estão a ver. Então, é uma manhã que está trabalhando por aqui, uma jovem, né? Só que ela se deslocou. Ela também está trabalhando por aqui, está com uma criança bem pequenina por aqui. Então, é isso aí, amigos, vocês estão a ver por aqui a situação. Elas sentam por aqui, neste saco aqui. Estão a ver. Este aqui, aqui. O que é o senhor? O senhor está aqui? O senhor está aqui? O senhor está aqui? Eu vou dar um pouco de exemplo aqui para nós, o menino. Como vocês estão a ver? Estão a ver? Como é que faz, né? Estão a ver? É dessa forma aqui que está se partindo pedras. O menino aqui. Estão a ver? Isto aqui também é martelo, né? Sim, é isso aí. Ah, é martelo. Está a ver? São os martelos aqui. Assim. Estão a ver o martelo como é que é? O martelo está em si mesmo, assim. Este é o martelo que eles usam. Não sei como é que fizeram. Isto aqui, eu acho que... Ah, isto aqui é uma porca, né? Que vem de um carro, uma coisa assim. Então, eles fizeram esta tática aqui de fazer com o martelo, né? Estão a ver? Ah, está bom. Pode deixar, amigo. Só para mostrar aí para nós. Estão a ver? O menino aí trabalhando. Nesta área aqui. Estão a ver? O menino sabe. Por cima, cá. Mostra lá para ele. O menino está a saber bem fazer. Está a saber muito bem mesmo ali. Partiu as pedras. Muito bom. Estão a ver? Está a partir aí tranquilamente. Tudo mais. Estão a ver? E aí. Espera lá só. Quer experimentar? Ah. A pedra qualquer assim? Essa aqui, por exemplo? A pedra. Ah. Tem. E aí. Bom. Mas não... Não dá... Não dá-te lá, valente? Não dá-te lá. Não dá-te lá. Não dá-te lá. Não dá-te lá. Ah, lá. Não dá-te lá. Aqui, está vendo? Tá vendo aqui? Estamos a partir Estamos a ver amigo Então o processo é esse Vamos fazer por aqui Vamos ver O processo é este aqui Vamos fazer por aqui Estamos a ver Ok Então esse é o processo Que estamos a fazer por aqui Será que a mochola Tem que diminuir Ok É isto, né? Vamos fazer Então é isso aí Para você acabar de encher tudo isso É um processo que você tem que fazer mesmo com boa dedicação Por isso tem que fazer mesmo com muito amor E carinho esse trabalho Então é isso amigos Acompanha os demais coisas que eu quero mostrar para todos vocês Já Tchau 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 Tchau